Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um texto bastante curioso, que é este aqui. Se chama Vita Breves, de Joisten Garder, o mesmo autor do Mundo de Sofia, professor de filosofia norueguês. Eu já fiz uma resenha anteriormente no canal aqui de um livro dele chamado A Biblioteca Mágica de Bibi Bokken. Esse, na verdade, tem um subtítulo que é Vita Breves ou A Carta de Flora Emília para Aurélio Agostinho. Aurélio Agostinho, que nós estamos falando no caso aqui, é Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. É bastante curioso esse texto porque ele faz parte de uma descoberta, ao acaso, do próprio Joisten Garder. O Garder estava passeando na Argentina, na cidade de Buenos Aires, e recomendaram a ele visitar o famoso bairro de San Telmo para ir lá no famoso também Mercado das Pulgas de San Telmo e, enfim, passear pela feirinha. E ele, como uma pessoa apaixonada por livros, foi dar uma olhada num sebo ali, naquela região, e, analisando alguns títulos, um deles chamou a atenção. Era uma caixa vermelha, provavelmente de madeira, e a caixa vermelha estava com uma etiqueta escrita em latim, Codex Floriae. E, quando ele abriu a caixa, a caixa tinha uma série de textos manuscritos, textos escritos à mão, em papel, soltos naquela caixa. Não era um livro como esses de hoje, encadernado, editados. E ele folheou algumas, já amareladas pelo tempo, aquelas páginas, folheou algumas coisas e ele percebeu que era um texto em latim e tinha o singelo título de Saudações de Flora Emília para Aurélio Agostinho, bispo de Ipona. E ele, como um professor de filosofia, alguém atuando nessa área, se interessou por aquilo. Isso foi no ano de 1995. O texto, o livro é publicado ao final de 1996. E ele resolve negociar esse texto. E, quando ele mostra interesse, o vendedor coloca um preço extremamente absurdo. Ele faz a conversão de pesos para marcos e também para dólares. E o vendedor está pedindo algo em torno de 15 mil dólares por aquele texto. Um texto que ele nem sabe ser autêntico e nem a data daquele texto. Provavelmente também pode ser uma cópia, manuscrito, algo transcrito de um texto original que ele nunca tinha ouvido falar. Ele fala que ajudava um pouco por ter estudado bastante da biografia da obra do Agostinho. Ele nunca tinha visto falar daquele texto. Nunca tinha manuseado algo do gênero. E aí ele faz uma negociação, está fechando a loja, já é fim de tarde. Ele fechou por 12 mil dólares. E ainda o vendedor brincou com ele, dizendo que... Ele pergunta assim, bom, eu vou pagar com dor no bolso, mas eu não sei quem fez o melhor negócio. Se foi você ou se foi eu, depende da raridade. E o vendedor diz brincando assim, bom, se tivesse passado mais uns dois dias, talvez tivesse ido para aquela cesta. E aí, ao sair da loja, ele olhou para aquela cesta, era a cesta das coisas de dois dólares. Quem vai se interessar por um monte de papel velho que não é um texto estabelecido. Então ele não sabia desse valor, mas ele pressentiu que tinha alguma coisa de valor ali. E ele levou isso. Ele inclusive inicia uma pesquisa, ele como conhecedor do latim, mas diz que precisou reavivar os seus conhecimentos de latim, buscou ajuda. E começou a pesquisar, inclusive levando no ano seguinte, em 1996, ele leva para o Vaticano, para ver se tinha algum conhecimento daquele texto. Eles conseguem fazer uma datação dos papéis e de quando aquele manuscrito foi, de fato, confeccionado. Ele descobre que é um texto do século XVI, muito provavelmente uma transcrição argentina mesmo, e, mas como estava em latim, né, mas o linguajar era um linguajar de época e estudos revelaram que era um linguajar do tempo, muito provavelmente do tempo de Agostinho. Ele diz, bom, eu não vou nunca ter certeza disso, mas eu prefiro acreditar nessa versão. Ele leva para o Vaticano, que desconhece qualquer coisa chamada Codex Floria ou qualquer carta que uma moça chamada Flora Emília tenha escrita para Santo Agostinho. Então, ele faz o trabalho de traduzir essas cartas. Na verdade, elas não estão numa ordem, então ele sugere uma ordem, mas não são, ao que parece, várias cartas, e sim uma carta bem longa e escrita, em que é uma carta de uma pessoa que se relacionou por 12 anos com Santo Agostinho. Na biografia de Agostinho, é muito importante lembrar que Agostinho não é sempre cristão. Ele se converte, até que tardiamente, depois de 30 anos de idade, ele se converte ao cristianismo. Então, a vida pregressa, a vida cristã dele, é uma vida comum. E ele teve um romance com essa mulher durante 12 anos, segundo o teor dessas cartas, e teve com ela um filho. E ela conta toda a história do relacionamento, como o relacionamento deles foi apagando, a chama da paixão foi apagando, a partir do momento em que Agostinho estava se tornando cristão, estava virando um homem de fé, um homem que, inclusive, começou a fazer votos de castidade. Tem um relacionamento turbulento com a suposta sogra da Flora Emília, a mãe do Agostinho. Eles se mudam para uma outra cidade, lá na Itália, para que ele não tenha mais contato com ela. Então, a mãe de Agostinho tem esse papel de barrar qualquer tentativa de reconciliação ou reaproximação da Flora Emília, e esse também está nos teor das cartas. É um teor de uma mulher abandonada por um homem, um teor de uma mulher ressentida por não poder criar o seu filho junto com o pai, uma mulher educada na educação filosófica que o Agostinho tinha, embora ela não pudesse ter a educação e desempenhar um papel na igreja, mas ela conversava. Então, tem várias citações na carta que ela remete a Cícero, a Epicuro, aos grandes pensadores da Antiguidade, aos próprios primeiros pensadores cristãos que vieram antes de Agostinho, textos sagrados. Então, o estilo que é marcado dessa época, o estilo que é marcado do período da patrística na filosofia medieval, um texto que provavelmente deve ser do século IV, século V, e essa transcrição que era do século XVI, ela reflete essa erudição filosófica que tem nos textos do Agostinho também nas cartas dela. Então, pelo tanto de informações, ele é um texto bastante curioso para saber um pouco mais da vida de alguém tão próximo de um filósofo e depois alguém da igreja tão importante na hierarquia da igreja e que se transforma num santo, mostrando como ele é uma pessoa mundana como qualquer um de nós. O Gardner, ele diz que fica bastante comovido, assim, que no texto das Confissões do Santo Agostinho tem apenas duas citações a uma mulher chamada Flora Emília, né, e aí é uma pista toda, ele fez uma descoberta que ele fala realmente valeu o preço que eu paguei porque é um certo tesouro arqueológico do pensamento ocidental, medieval, que ele encontra nessas cartas. Essa é a dica que eu tenho para hoje. Vita Breves, né, que é um texto breve, sem o trocadilho, de Eustin Gardner, que são praticamente, é um estudo breve, introdutório, e é as cartas traduzidas da Flora Emília ao Santo Agostinho de Ipô. Espero que todos tenham ótimas leituras, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal.